Esse é R$69,90, então vocês não podem perder nada, e eu já estou com esse conjunto, olha o conjunto dela gente, Amanda dá uma desfilada Amanda, olha que cara de rica menina, olha esse conjunto da Amanda, é todo no linho misto, é linho misto, ele tem do pé ao jejum Tem essa abalação aqui na lateral, a calça veste muito bem, tem bolsos laterais, eu confesso que eu adoro conjunto Não precisa pensar né Amanda, você leva duas peças, depois você consegue brincar com essas peças, o guarda roupa inteligente que a gente fala Amanda está com cara de rica, estão falando aqui que você está com cara de rica, gente O conjunto da Amanda gente, R$289,90, do pé ao jeje Meu Deus, pode falar que é o Natal e o Réveillon? Pode! Pronto gente, Natal e Réveillon Gente, que linda! Gente, é um vermelho tomate, dá para usar as peças separadas, e o conjunto está com preço ótimo, é linho misto, tem elastano Amanda? Tem! Tem elastano É um mix de elastano, linho e poliamida gente, é maravilhoso Rô, esse você consegue utilizar como peça principal e também como terceira peça, nós estamos aí abertinho Com uma sobreposição Fica muito lindo Amanda, estão perguntando onde fica a loja? A loja tem duas lojas, gente, uma fica na rua Carlos Sampaio, número 14 Aqui pertinho do metrô Brigadeiro É uma travessa da Avenida Paulista, tá gente? Avenida Paulista E a outra fica em Santana, rua Augusto Tole Tole 831 Pertinho da Voluntários, pertinho do Hospital Amanda aqui, do Bar do Luiz Mas nós enviamos, gente, para todo o Brasil Todo o Brasil O telefone está aqui no pé da Amanda É só chamar que a gente caminha para uma vendedora E o melhor, do mesmo jeito que parcela na loja física, também parcela no WhatsApp Olha que maravilha, sim Incrível, gente, então, não consegue vir presencialmente? Já faz seu pedido aí, já garante o seu look, porque aqui as peças acabam assim Às vezes acaba durante a live, viu, gente? Durante a live Vamos pegar mais, ó, hoje a gente tem promoção, vamos lá, a blusinha, a última blusinha Isso, essa daí Preço bom? Preço bom, preço maravilhoso Olha esses detalhes de green cream, gente E ela está por apenas 149,90 A blusa 149,90 A gente decote e vê Olha aqui, olha como que fica atrás Toda fechadinha na parte de trás Estão pedindo blusinha? Temos blusinha e temos cores Tem P ao G Tá E temos outras cores também Essa é o P38, M40, G4244, tá, gente? Olha essa branca Aqui, ó Um luxo Gosto Mas é calça mesmo Dá pra montar vários looks, tá vendo? Com a amarela também eu gosto Eu adoro essas peças que tem cores mais básicas Mas o amarelo também ganha o meu coração Até com essa calça Tá linda Com a cara